Bendito seja Deus por você que está aqui conosco, louvado seja Deus por você que está conosco nos acompanhando pela TV Canção Nova, pelo nosso sistema de comunicação, que maravilha podemos estar aqui hoje, nesse dia de Cairós, é o primeiro Cairós Famílias em Pé, e eu louvo a Deus e agradeço, porque justamente no mês mariano, mês de maio é mês de? Nós estamos encerrando já, o último final de semana, este mês mariano, e a Canção Nova coroou com este Cairós para as famílias, no qual a Virgem Maria ama, e hoje, ela mais do que nunca, ela luta, ela é aquela que é a combatente, que está à frente e montando, convocando um povo, suscitando um povo para formar uma grande família, para combater a favor da família, e a sua família faz parte meu irmão, minha irmã, dá uma salva de palmas para a sua família, que faz parte deste exército de Maria, é ou não é? Que maravilha, eu me chamo Jimmy, sou membro da comunidade Canção Nova, graças a Deus, estou há 17 anos na comunidade, sou natural de Goiânia, e sou casado com a Benedita, minha esposa, que está aqui, com as minhas três filhas, Camila, Maria, Júlia e Gabriela, que está no colo da mamãe, e para nós é uma alegria, poder estar aqui com vocês, vivendo este dia inteiro, de adoração, oração, em prol da família, quem ama a família aqui, levante a mão, irmão, e diga eu, está sendo bom ou não está? Que maravilha, então é isso meus irmãos, nós estamos aqui, nós não estamos aqui apenas para passear, e conhecer a Canção Nova, não, nós estamos aqui, como verdadeiros combatentes, qual é o tema do Cairós? Nós, família, erguei-vos, para o combate, vamos todos juntos, família, erguei-vos, para o combate, ah, mas pode ser melhor, esse povo, esse combatente está muito fraquinho, pode ser melhor aí, hein? Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela, pode ser melhor, vamos juntos, diga para ela, vamos juntos, vamos, vamos como soldados, combatentes, vamos assumir aquilo que Deus está nos chamando, vamos juntos, família, erguei-vos, para o combate, amém. Veja meus irmãos, nesta tarde, me foi confiado, está trazendo um tema, muito interessante, daquilo que hoje, a família, ela tem como urgência, sede combatentes, no amor e na oração, diga para essa pessoa do seu lado, sede combatente, sede combatente, no amor e na oração, mas diga com poder, diga com autoridade, porque senão você não vai convencer ninguém aí do seu lado, diga para ela, sede combatente, sede combatente, no amor e na oração, sede combatente, meu irmão, no amor e na oração, e é isso que a Virgem Maria, meus irmãos, ela quer, neste mês de maio, nós estamos encerrando este mês de maio, esse último final de semana, do mês de maio, nós queremos entregar essa pregação a ela, porque ela quer conduzir todas as coisas, na Canção Nova, no Famílias em Pé, o Famílias em Pé, ele nasceu, meus irmãos, de uma necessidade, aqui na Canção Nova, com os nossos colaboradores, no ano de 2008, eu e minha esposa, na época só tinha a Camilinha de um ano e meio, e nós começamos a atender alguns colaboradores, e alguns desses colaboradores, a gente começou a perceber que a realidade que ele estava padecendo, estava dentro de casa, e eu convidei a minha esposa, falei, amor, você está lá no clube da evangelização, eu trabalho aqui na TV, e Deus está, Deus está falando conosco, estamos atendendo pessoas diferentes, situações diferentes, mas que é dentro da família, e aí eu falei para ela, vamos agendar com essas, com esses colaboradores, para a gente visitar as famílias, e aí nós começamos então a fazer isso, e mal a gente imaginava que, os frutos seriam tão abençoados, graças a Deus, que as famílias começaram, por graça de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, famílias começaram a ser resgatadas, começaram em primeiro lugar, a voltar a ter fé, a voltar para a igreja, começaram a voltar, a rezar o Santo Terço, a rezar o Terço, começaram a voltar a ser devolto de Maria, e a confiar as suas causas, os seus impossíveis, o seu sofrimento, as suas lutas, a Virgem Maria, e dali meus irmãos, foi passando os anos, desde 2008, foi nascendo, esse lindo projeto, de evangelização, de nós evangelizarmos, as famílias nas casas, você está vendo um pessoalzinho aí, com as camisetas, do Famílias em Pé, olha aí, são os membros, do Famílias em Pé, que vieram, de Cachoeira Paulista, de Guará, de Lorena, que vieram de Anápolis, graças a Deus, tem dado esse lindo fruto, para poder evangelizar as famílias, e porquê que eu estou começando, partilhando isso com você, falando inicialmente do projeto, porque, pela experiência, que nós estamos vivendo, Deus, Ele está formando, um exército, de Maria, um exército, que combate, a favor, da família, eu pergunto para você, que está aqui, você que está, que está nos acompanhando, pela TV Canção Nova, você não ama a sua família? ama ou não ama? Ama? Você ama a sua família, meu irmão, minha irmã? Você ama? Você que está na sua casa? Por isso, Deus trouxe você aqui, você que está aqui conosco, você que está na nossa, assistindo agora, pela TV Canção Nova, Deus está convocando, convocando, suscitando, e Ele quer, suscitar, um exército, de Maria, que lute, pela família, que combata, a favor, da nossa família, e é por isso, que o tema, desta pregação, no qual, eu já quero convidar, você pegar, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, porque isso, é lá, desde Gênesis, desde, quando entrou, o pecado, na humanidade, Deus já vem, socorro, a nossa humanidade, e é esse exército, que, o nosso Senhor Jesus Cristo, está conferindo, a nós, de levantarmos, esse povo, famílias, que sejam, combatentes, no amor, e na oração, diga mais uma vez, para essa pessoa, sede combatente, no amor, e na oração, diga para ela, Deus está te chamando, está te convocando, a fazer parte, deste exército, de Maria, sede combatente, sede combatente, sede combatente, no amor, e na oração, e é por isso, meus irmãos, que o nosso lema, do Famílias em Pé, joelhos no chão, ah, mas pode ser melhor, joelhos no chão, joelhos no chão, joelhos no chão, domingo passado, no acampamento, livrai-nos do mal, nosso irmão, ironício, pudaro pregando, ele dizia, nós, povo brasileiro, temos que gastar, o nosso tempo, rezando, dobrando, nossos joelhos no chão, diante, do panorama, que o país está vivendo, que o primeiro lugar, aonde está sendo atingido, é aonde? Na família, você ouviu, quem estava pela manhã, o testemunho, lá de Anápolis, de um casal, que era empresário, tinha tudo, do bom e do melhor, eram de posse, mas, como o Mons. Jonas, ele diz no livro, Combatentes na Esperança, ele vai dizer, que o inimigo de Deus, Satanás, ele levantou o seu castelo, neste mundo, mais uma vez, que ele levantou, este castelo, de areia, um castelo, de areia, assim como ele levantou, ele também, vai derrubar, e vai desfazer, veja meus irmãos, este casal, financeiramente, tinha tudo, tinha tudo, do bom e do melhor, mas, faltava o essencial, para eles, faltava Deus, faltava uma experiência, com o Senhor Jesus Cristo, porque assim, o inimigo de Deus, ele faz, ele dá, e depois ele tira, o demônio, ele pode até dar, ele pode dar, riqueza, para as pessoas, ele pode dar, prazer, para as pessoas, ele pode dar, o poder, para as pessoas, como Jesus, viveu a tentação, no deserto, do ter, do poder, e do querer, de querer a glória, de ser adorado, do ter, de ter as coisas, os reinos, o inimigo, confiou a Jesus, poderia confiar a Jesus, o reino, todo o reino, que foi entregue, nas mãos dele, Jesus poderia ter caído, naquela tentação, assim como, o inimigo, também tentou Jesus, no comer, em querer saciar, a fome, mas Jesus, não se dobrou, o inimigo de Deus, meus irmãos, ele pode nos dar, ele nos dá, até o prazer, como o mundo, hoje, tem emaranhado, a sua vida, no prazer, numa vida, desregrada, permissiva, aonde o caos, tem se instalado, no nosso mundo, é ou não é? não é verdade? é ou não é verdade, meus irmãos? o caos, tem se instalado, no nosso mundo, mundo, a permevicidade, tem se instalado, no nosso mundo, a maldade, a iniquidade, tem se instalado, no nosso mundo, e isso está, atingindo, a nossa família, aonde, meus irmãos, as nossas famílias, tem vivido, um empobrecimento, daquilo que é, a família, família, é a célula, da sociedade, família, é um lugar sagrado, família, é um santuário, de Deus, é um recorte, do céu, família, é um santuário, de vida, é o lugar, da bênção, é o lugar, sagrado, e o mundo, tem empobrecido, aquilo que é, de fato, a família, o valor, que ela tem, porque a família, é a imagem, semelhança, da Santíssima Trindade, a família, é a comunidade, perfeita, e nós, muitas vezes, nós, eu estou dizendo, eu e você, nós não damos valor, naquilo que é sagrado, você está com o seu esposo, com a sua esposa aí, você está com a sua família aí, olha para ela, e diga para ela, a sua, fala para ela, a nossa família, é um lugar sagrado, é um santuário, de vida, é o lugar, da bênção, talvez, seja meio que, difícil isso descer, você dizer, que a sua família, é sagrada, que a sua família, é um santuário, de vida, que a sua família, é uma bênção, talvez, seja difícil, você falar, na situação, que ela está hoje, mas, tome posse, porque eu creio, que o nosso Senhor Jesus Cristo, pode mudar a sua família, você crê meu irmão? Pelas mãos de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, vai mudar a sua família, e você vai poder dizer, com alegria, como hoje eu digo, que a minha família, é um lugar, da bênção de Deus, é um lugar sagrado, que eu amo, profundamente, por isso, eu tenho aprendido, com a Virgem Maria, que eu não posso, desistir da minha família, eu não posso, desistir, porque, infelizmente, nós estamos, no mundo, em que o demônio, montou o seu castelo, levantou o seu castelo, de areia, e Ele vai derrubar, por isso, que nós estamos passando, essa crise no Brasil, viu meus queridos, se vocês estão achando, que isso é apenas humano, não, mas isso, que nós estamos vivendo, é para a manifestação, da glória de Deus, porque está vindo a luz, e o Senhor, está colocando a mão Dele, para que Ele, venha instaurar, o seu reino, aqui na terra, justamente, por isso, que eu os dizia, deste testemunho, que nós trouxemos de manhã, não importa, na família, as coisas, materiais, o dinheiro, não sustenta, uma família, ele é importante, ele é necessário, mas, não sustenta, a família, e como esse casal, eles viveram, uma experiência linda, de perder tudo, mas, voltar, a encontrar, aquilo que é o tudo deles, e o tudo deles, hoje, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, aplauda, por favor, é o tudo, é o tudo, nós precisamos, meus irmãos, mudar a nossa mentalidade, o nosso conceito, ou nós entramos, dentro dessa realidade, ou nós também, vamos sofrer, as consequências, e é por isso, que o Senhor, te convocou, te chamou, a fazer parte, deste exército, peguem comigo, nesta palavra, Gênesis 3, aonde a palavra, diz assim, porém, inimizade, entre ti, e a mulher, entre a tua descendência, e a dela, esta, te ferirá a cabeça, e tu, lhe ferirás, o calcanhar, palavra do Senhor, repetem comigo, porém, inimizade, entre ti, e a mulher, entre a tua descendência, e a dela, esta, te ferirá, a cabeça, e tu, lhe ferirás, o calcanhar, palavra do Senhor, meus irmãos, a vitória, na humanidade, começa aqui, outrora, o pecado entrou, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e por causa deles, toda a humanidade, pecou, e estava perdido, e estava, fadado, a perdição, eterna, mas o Senhor veio, socorro a humanidade, e ela, e o próprio Deus, confiou, por meios, das mãos, da Virgem Maria, ela trouxe, a salvação, ela trouxe, no seu ventre, no útero materno, aquele, que veio, para salvar, a humanidade, quem que Maria trouxe, meus irmãos? Hã? Quem que Maria trouxe? Ele é o nosso Salvador, é Ele, que veio, para salvar, as nossas famílias, e é Ele, que confiou, a Maria, e aí, eu vou até pedir, o nosso cinegrafista, para poder pegar, esta imagem, de Nossa Senhora, do Apocalipse, Jesus, 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 confiou, a Nossa Senhora, para ser, a mãe, de todos os homens, de todas as mulheres, a ser a mãe, da igreja, aquela, que é a nossa, comandante, que está à frente, conduzindo, a igreja, preparando, o povo, nós, que somos, peregrinos, somos, uma igreja, peregrina, ela está, preparando, essa igreja, peregrina, para ser, uma igreja, triunfante, uma igreja, que vai celebrar, a glória, de Deus, mas, nós hoje, somos igreja, peregrina, não somos? estamos, estamos aqui, neste mundo, peregrinando, estamos aqui, neste mundo, peregrinando, e ela está, à nossa frente, Nossa Senhora, do Apocalipse, você, que está em casa, você viu, a Virgem Maria, com a roupa, de uma combatente, e essa roupa, de uma combatente, ela com uma corrente, na mão, pisando na cabeça, da serpente, que é o demônio, e com essa corrente, segurando, o inimigo de Deus, segurando a serpente, essa é Maria, meus irmãos, que está pisando, na cabeça de Satanás, e o inimigo de Deus, meus irmãos, está se debatendo, ele está como uma cobra, que está se debatendo, se debatendo, fazendo as suas arruaças, fazendo, de tudo, para tentar levar, muitos com ele, mas Maria, está aqui ó, faz assim comigo ó, faz assim comigo, bem forte, pisando, na cabeça, da serpente, e Nossa Senhora, ela quer, entrar dentro, da sua casa, fala para essa pessoa, do seu lado, e diga para ela, não tenha medo, de levar Maria, para a sua casa, mas diga com fervor, para ela, diga assim, não tenha medo, de levar Maria, para a sua casa, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, nós estávamos cantando, essa música, Augusta Rainha, Nossa Senhora, ela quer, fazer com que nós, experimentamos, por meio dela, a salvação, em nosso Senhor Jesus Cristo, quantos de vocês, aqui, que estão aqui, é verdade ou não é, que você traz aqui, já uma lista, na sua mente, das graças, que hoje vocês necessitam, é ou não é? Não é verdade? Quantas pessoas, estão aí, nessa listinha? Talvez você já deixou aqui, os seus pedidos de oração, na nossa barca, aqui do rincão, ou deixou, lá no santuário, do Pai das Misericórdias, talvez você já deixou, não é verdade? Quantos pedidos, quantas pessoas, quantas situações, meus irmãos, nós temos vivido hoje, dentro da nossa família, meu Deus, nem se fala, quantos adultérios, quantas separações, divórcios, quantas famílias, sendo destruídas, pelo adultério, pelo adultério, que começa, nas redes sociais, que começa nos WhatsApp, nos Facebooks da vida, no mundo virtual, quantos adultérios, pelo, neste mundo virtual, quantos casamentos, sendo desfeitos, porque o inimigo de Deus, tem pegado o pior do inferno, usado, banalizado, como o Cleto e a Carla, trouxeram hoje de manhã, banalizado, aquilo que é sagrado, tem profanado, aquilo que é sagrado, que é a sexualidade, aquilo que de mais belo, Deus criou, no homem e na mulher, e tem destruído, as nossas famílias, tem destruído, não só, os maridos e mulher, e mulher, mas também tem destruído, os nossos jovens, as nossas crianças, quanta pedofilia, meu Deus do céu, quanta pornografia, é ou não é verdade? E tudo, e todas outras coisas, que está acontecendo na nossa família, eu atendi uma família, que eu não vou falar de que cidade, de onde, para não expor a situação, para não expor a pessoa, mas eu atendi uma família, que eram de igreja, um casal de igreja, que participava do movimento, o OVISA, o movimento lindo, que tem na igreja, voltado para a família, e esse casal, eram coordenadores, do OVISA, e tinha um belo testemunho, tinha uma família linda, tinha, uma família linda, uma criança, uma menina de seis anos, e um menininho de um ano, e por causa, dele conhecer, algumas pessoas, algumas moças, conhecer uma moça, pelo WhatsApp, e foi tendo um relacionamento, de amizade, com essa moça, e ali, começou a surgir algo a mais, essa moça, começou, a seduzir, este rapaz, com palavras, mandava, fotos sensuais, dela, para ele, e aquele homem, foi dando a brecha, ele não foi fechando a brecha, ele foi dando a brecha, e foi caindo, na sedução, de Satanás, e porque ele foi caindo, aquilo foi sendo, concretizado, a tal ponto, que a esposa, descobre, quando ele, chega para ela, e diz que ele estava, indo embora, de casa, mas porquê? O que que aconteceu? Foi uma surpresa, terrível, e ele não pensou, duas vezes, e a esposa, me partilhando, dizia, a gente acabou, de ter uma criança, temos um, tem uma filha, de seis anos, e uma criança, bebezinha, e o esposo, cego, pela sedução, do inimigo, de Deus, abandonou, e um dia, eu rezando, com a esposa, e a criança, de seis anos, essa criança, me escreveu, uma carta, para mim, dizendo, tio, na cartinha dela, ela dizia, tio, por favor, reze, para que o papai, volte para a minha casa, porque eu não aguento mais, ver a minha família, sofrer, reze tio, para o meu papai, voltar para a casa, veja meus irmãos, e o inimigo de Deus, ele tem feito isso, com as nossas famílias, o inimigo de Deus, não tem misericórdia, da família, muito menos, de uma criança, porque ele quer, a destruição da mesma, ele quer, pisar, destruir, afundar, a sua família, e eu estou dando, apenas um exemplo, de uma família, que infelizmente, foi ferida, por Satanás, por isso, que eu e você, meus irmãos, não podemos mais, dar brecha, para o inimigo de Deus, nós não temos, que ter medo, de trazer Maria, para a nossa casa, porque ela, é aquela, que é a vencedora, de todas as batalhas, para combater, contra Satanás, contra o inimigo de Deus, que tem usado, a sedução deste mundo, para querer destruir, a sua família, você não pode mais, deixar, porque o demônio, só tem poder, sobre as nossas vidas, ele só tem poder, de agir sobre nós, se você, abrir a brecha, como Carla, e o Cleto, como a Carla, e o Cleto, dizia, a escolha, não pode ser, só de um, não pode ser, só da esposa, ou do esposo, a escolha, precisa ser, do esposo, e da esposa, dos filhos, você, precisa, voltar, para a igreja, você, precisa, voltar, para Deus, você, precisa, voltar, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para de gastar, o seu tempo, a sua vida, porque isso, vai cair por terra, quantas pessoas, estão tirando a vida, por besteira, eu volto a dizer, esse testemunho de Anápolis, o marido, se desesperou, perdeu tudo, porque a confiança dele, estava no dinheiro, perdeu tudo, ele queria, tirar a vida dele, ele entrou em depressão, entrou em uma angústia profunda, porque aquilo que era a sua segurança, ele perdeu, mas aquele, que coloca a sua confiança, a sua segurança, em nosso Senhor Jesus Cristo, não vai afundar, diga para essa pessoa, coloque a confiança, em nosso Senhor Jesus Cristo, coloque a confiança, da sua família, em nosso Senhor Jesus Cristo, e diga para ela, o seu barco, o barco da sua família, não vai afundar, mas Jesus precisa ser o timoneiro, aquele que está à frente, para guiar o seu barco, meus irmãos, nós não temos que ter medo, de confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, Maria está formando esse povo de fé, a primeira coisa, que o demônio tem tirado, dos nossos corações, da nossa vida, é a nossa esperança, porquê que nos consultórios, dos psicólogos, dos psiquiatras, estão cheios? Porque a gente perdeu a esperança, em nós mesmos, nós deixamos de acreditar em nós, deixamos de acreditar em nossa família, as frustrações, as decepções, os problemas, as angústias, os sofrimentos, têm arrancado, dos nossos corações, a esperança, até para nós rezarmos, até para nós rezarmos, pela salvação, dos nós, muitas vezes, nós não rezamos com fé, porque o inimigo, ele arrancou de nós, essa esperança, você não pode deixar, que o inimigo de Deus, tire do seu coração, a sua fé, diga, diga agora comigo, em nome de Jesus, mas diga com fé meu irmão, em nome de Jesus, eu renuncio, toda ação diabólica, maligna, que tem roubado a minha fé, que tem roubado a minha esperança, que tem roubado a minha alegria, em nome de Jesus Cristo, pela poderosa intercessão, da augusta rainha, eu creio, que o Senhor, vai renovar a minha fé, vai renovar a minha esperança, veja meus irmãos, como eu posso ser combatente, no amor, como eu posso amar, se eu não tenho a esperança, como eu posso amar, se a minha esperança, vai embora, se a sua motivação, maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, foi embora, como você vai amar, aquela pessoa, que te dá trabalho, amar aquele filho, que te dá trabalho, amar aquela pessoa, que é muitas vezes egoísta, que está pensando, só em si mesma, Nossa Senhora, ela é modelo para nós, de combatente, na oração, e no amor, porque ela viveu isso, na vida, foi Maria, que visitou a sua prima, Santa Isabel, foi Maria, que andou 140 quilômetros, para estar com a sua prima, Santa Isabel, para servir, a sua prima, Isabel, ela não pensou, em si mesma, ela mesmo, grávida, passou frio, passou dificuldade, no deserto, passou todas, as dificuldades, próprias, de uma viagem, naquela época, longa, para estar, com a sua prima, Santa Isabel, e a palavra de Deus, vai dizer, Maria foi, apressadamente, ou seja, não foi uma viagem, programada, foi uma viagem, de SOS, de socorro, foi uma viagem, porque ela precisa, ela precisava, estar, com a sua prima, que estava sozinha, sem ninguém, para cuidar dela, Maria é modelo, de amor, Maria é aquela, que amou, Maria é aquela, que amou, nas bodas de Caná, que, adiantou, mudou o rumo, da história, de salvação, porque ela, antecipou, a vida pública, de Jesus, o próprio Senhor, vai dizer, para ela, mulher, ainda não chegaste, a minha hora, mas, Maria disse, para, para os serventes, fazei tudo, que Ele vos disser, porque o filho, atende a mãe, Maria, se preocupou, e se preocupa, com a família, ela ama a família, ela quer o bem, da família, ela quer ver a família, sendo vitoriosa, ela quer ver a família, se amando, ela quer ver a família, se perdoando, ela quer ver a família, se restaurando, por isso que Nossa Senhora, tem aparecido, desde muitos anos, a gente vê, séculos e séculos, Maria, as aparições, de Nossa Senhora, Nossa Senhora, que ama a família, ela diz, no final, o meu coração, o meu coração, triunfará, meus irmãos, você, tem, uma grande arma, nas suas mãos, que é o Santo Terço, para você, se, colocar em oração, para entregar, a sua casa, a sua família, aquela, que vai salvar, a sua família, que vai trazer, a salvação, para a sua família, esta é Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, meus irmãos, nós precisamos, aprender a perseverar, a sermos perseverantes, na oração, a sermos insistentes, na oração, juntamente com Maria, que é insistente, na oração, que há séculos, tem pedido, para as gerações, rezem, 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 se convertam, ela tem, sempre dito, a mesma coisa, arrependam-se, dos vossos pecados, e se convertam, porque o meu coração, imaculado, triunfará, hoje é tempo de nós, confiarmos, as nossas famílias, a Virgem Maria, confiar, os nossos impossíveis, a Virgem Maria, é pelas mãos dela, não tenha medo, não tenha medo, de confiar, na Virgem Maria, porque pelas mãos, nós vamos receber, as graças, de nosso Senhor Jesus Cristo, quais são as suas intenções, que você traz, aí no seu coração, quais são as pessoas, você tem alguém, para você rezar, tem ou não tem, talvez seja você mesmo, talvez, seja a pessoa, que está do seu lado aí, que está passando, por grandes tribulações, quantas pessoas, quantas pessoas, que estão enfermas, doentes, quantas pessoas, que estão passando necessidade, você trouxe a sua carteira de trabalho? Trouxe? Você trouxe a sua, a foto da sua família? Então eu quero convidar você, ficar em pé neste momento, pega aí, a foto da sua família, pega aí, a sua carteira de trabalho, vamos rezar neste momento, pela nossa família, pelos nossos impossíveis, vamos rezar, clamar, pedindo que pelas mãos de Maria, como a música que nós estamos cantando, a um só comando, ela vai enviar os anjos, que batalharão, e no final, vencerão, você crê? Você crê que a Virgem Maria, dará o sinal? Dará o sinal, para os anjos, batalhar pela sua casa? Você crê meu irmão? Eu quero encerrar este momento, dando um testemunho, nós fizemos uma visita, aqui em Cachoeira Paulista, no bairro do Pitel, e nós estávamos rezando, assim como vamos rezar aqui agora, nós estávamos rezando, e ali, quando nós clamávamos, e pedia, para que a Virgem Maria, colocasse os seus anjos, e que pudesse agir, nas famílias, que ali estavam sendo representadas, passado mais ou menos, 20 dias, uma senhora me encontra, aqui na feira, de Cachoeira Paulista, ela me dizia, Jimmy, eu preciso, foi sexta-feira agora, ela me diz, eu tenho que partilhar com você, eu falei, o que foi minha querida? Naquele dia, que vocês estavam rezando, intercedendo pela minha família, Deus fez maravilhas, na minha família, você não tem noção, da bênção, que Deus realizou, eu dizia, foi a Virgem Maria, minha filha, foi pelas mãos dela, e eu digo para você, creia, creia que pelas mãos, da Virgem Maria, os anjos, batalharão, por sua causa, por isso, levanta os seus braços agora, levanta as suas fotos, levanta a sua carteira de trabalho, levanta aquilo que hoje, levanta o teu coração, a sua vida, a sua casa, aqueles que precisam hoje, de salvação, e vamos cantar mais uma vez, esse refrão da música, Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, clame agora, Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, cante com fé, Salve Maria, Salve Maria, Augusta Rainha, Augusta Rainha do Céu, ao teu comando, os anjos, batalharão, e vencerão, confonda a fé, só você, Salve Maria, Salve Maria, Augusta Rainha, Augusta Rainha, ao teu comando, os anjos, e, você crê, canta pra valer, Salve Maria, Salve Maria, Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao teu comando, os anjos, batalharão, e vencerão, mais uma vez, Salve Maria, Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao teu comando, ao teu comando, os anjos, batalharão, e vencerão, e neste momento, junto comigo, você vai rezar agora pela sua família, clame agora, clame pelas mãos de Maria, entrega, diga, diga agora, pelas mãos de Maria, nós queremos clamar, nós queremos suplicar, a Virgem Maria, que pelas tuas mãos, ao teu comando, os anjos, vão batalhar agora, os anjos, vão batalhar, pela minha casa, vão batalhar agora, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, sim, Virgem Maria, pelas tuas mãos, nós vamos alcançar, as graças, nós vamos alcançar, as conversões, as libertações, nós te pedimos, Virgem Maria, que comece fazendo em nossa vida, comece fazendo em nossos corações, nessa tarde, nós confiamos a Senhora, a cada um da minha casa, vai apresentando, meu irmão, minha irmã, vai dizendo o nome dessa pessoa, vai colocando a sua família, vai colocando a sua casa, ore, ore, clame, suplica, ore pelo aquilo que é o seu impossível, e clama, pelas mãos de Maria, nós te pedimos, mãe, roga por nós, Virgem Maria, vença, vença essa batalha, no desemprego, mãe, quantas famílias desempregadas, Virgem Maria, padecendo, passando fome, passando necessidade, que precisa do auxílio, que precisa da ajuda, Maria, passa na frente, Nossa Senhora, abre, abra portas de emprego, abra portas de emprego, para o nosso povo, nós pedimos, Virgem Maria, pela restauração, dos casamentos, Nossa Senhora, traga para as nossas famílias, maridos convertidos, esposas convertidas, visse a Virgem Maria, na cabeça, do Espírito de Asmodeus, do demônio, que tem assolado, as nossas famílias, no adultério, na prostituição, na perversidade, na promiscuidade, visse a Nossa Senhora, na cabeça, dessa serpente maldita, que está destruindo, as nossas casas, nós te pedimos, Virgem, nós te clamamos, pela tua poderosa intercessão, canta meus irmãos, salve, salve Maria, salve Maria, augusta rainha, do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, salve Maria, salve Maria, augusta rainha, do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, cançãonovaplay.com Assine já!